Ah, eu estou me sentindo muito triste por não ter uma namoradinha Ah, eu já tenho quase um bilhão de anos e eu ainda sou solteiro Toma vagabundo, turista veio lá da casa do caramba pra sujar o meu país Toma praga, morre Eu sou Pennywise e eu odeio turista Toma mulher Ah, 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 ah Eu sou Pennywise, o palhaço dançarino E eu vou acabar com todos os turistas que estão jogando lixo tóxico nessa praia Ah, adoro jet ski, deixa eu dar uma passeada Não, volta aqui, maluco Vagabundo Eu estou aqui, mas o meu dedo está coçando pra matar vagabundo Cadê ele? Volta Ah, yeah Pelo menos eu me vinguei dessa praga Uhul Yes, motherfucker I am Pennywise Mas eu continuo triste porque eu não tenho ninguém Droga Galera, olha só que loucura e no vídeo de hoje parece que o Pennywise está de volta O palhaço dançarino do It A Coisa E ele está triste porque ele não tem uma namorada aqui no mundo do GTA V E o sonho dele sempre foi ter uma namoradinha pra ele beijar e namorar E casar e ter uma família, né Então agora bora acompanhar esse vídeo até o final Pra gente ver como que essa história vai se desenrolar E se ele vai arrumar uma namorada legal e bonita pra ele Vamos ver Ai, lixo de turista, sai daqui lixo de turista Lixo de turista Lixo de turista, odeio turista Ai, turista, meu Deus do céu Meu chiclete até caiu na boca Quem é essa mulher linda e empoderada? Odeio turistas, odeio turistas, tira esse lixo daqui Feminista peluda O que foi? Ai, sou toda depilada, amor Ah, quem é você? Qual que é o seu nome? Pennywise? Ah, Pennywise? Eu odeio turistas! Tira esse lixo daqui! Ah, eu acho que estou apaixonado Você é tão maravilhosa, Pennywise Você é linda O quê? Você tá muito obrigado E nunca ninguém tinha me chamado de linda Porque eu sou... Ah, eu odeio turistas! Eu também odeio turistas, meu amor! Toma! Acaba com esses desgraçados Filhos de uma figa! Ah! Ah, só que eu tenho um problema, Pennywise Qual é o seu problema, meu amor? Ah, eu não tenho namorado Nenhum acompanhante Pra me levar pro esgoto Ai, droga Vamos fazer um encontro no esgoto Mais sujo da cidade, meu docinho Adoro, meu amor Pode vir no meu carro Você dirige Ainda bem que eu vou dirigir Entra aí Que delícia! Eu adoro tanto essa maquiagem branca Que você usa Eu também Você ficou uma gatinha Com essa base Qual que é o tom que você usa, amiga? É nude 3 Ah, eu uso nude 2 Porque a minha pele é mais escura Ai, como? Nude 2? Pera aí Nude 3 não é mais escura, amor? Ah, eu não sei Eu não conheço de maquiagem Eu sou homem Eu uso... É ruby Eu não uso Eu também uso blush E um delineado gatinho Ai, que lindo Mary Kay Mary Kay Mary Kay Sabe o que eu vou fazer, amiga? O que? Unha de acrigel Ah, eu prefiro de fibra Quero acrigel Estraga a unha da mina Ah, estraga nada, amiga Eu vou fazer e eu vou ficar muito mais aterrorizante Com unhas afiadas Uau, vai parecer um gatinho É, eu vou arregaçar Estamos chegando aqui, ó No esgoto E nós vamos ter um encontro romântico, amiga Amiga, o caraca Você tem que me... Você é meu namorado Ai, é? Você quer namorar comigo? Ah, tipo isso Ai, que delícia Eu sempre gosto de ter meu namorado Mas eu sou bevê Ai, eu tiro o seu bevê Eu quebro o seu lacre Eba! Ai, ai Eu vou virar um homem de verdade agora Meu Deus Ai, oi, amor Chegamos aqui no esgoto Chega aqui, chega aqui Fui atropelado por um carro sem motorista Você se atropelou Ai, o filho da mãe Para de bater em mim Vamos beijar agora? Ai Nossa, ela é bitarada Chega aqui Amor Você quer namorar comigo? Ah Quer namorar comigo? Ai, que beijo delicioso Yes Eu virei um homem Galera Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira aqui hoje Eu ouvi muito Achei muito louco E muito engraçada Tamo junto Deixe seu joinha Até a próxima E fui